O ataque interrompeu o fornecimento diário de quase 6 milhões de barris de petróleo, quase metade da produção saudita e 5% da mundial. A princípio, o preço do petróleo aumentou de 11% a 13%. Os Estados Unidos aumentaram o uso de suas reservas de petróleo em 12 milhões de barris. O Brasil, que é o nono produtor mundial, ainda importa o equivalente a 11% da demanda de petróleo. Em geral, de um tipo leve, vindo principalmente da Arábia Saudita, Argélia e Estados Unidos. Como o Brasil reagiu? Que aprendemos com o episódio? Ele foi o maior impacto de toda a história, em termos de em um dia você ter uma interrupção de produção de petróleo. 5,7 milhões de barris por dia foi maior do que o impacto acontecido na Revolução Irandiana, no embargo que aconteceu na guerra com Israel. Nosso movimento de reajuste de preços aconteceu efetivamente, mas foi uns três dias depois, e já no nível bem mais moderado, a ordem de 5% foi o ajuste que a gente fez naquele momento. A necessidade do Estado brasileiro também refletir sobre isso e no futuro se preparar, inclusive aproveitando dessas riquezas produzidas no próprio pré-sal, para que a gente possa ter elementos para viabilizar uma política de defesa de longo prazo do Estado brasileiro. O desastre ambiental, provocado pelas manchas de óleo nas praias do Nordeste, acabou vindo à tona no debate. Quais são hoje institucionalmente os dispositivos, tanto de defesa civil, quanto de preservação e recuperação ambiental, socorro às atividades econômicas, principalmente artesanais, que são atacadas, o pescador é o primeiro deles, mas não é o único, para o caso de derramamento de vazamento de petróleo no mar. O que nós temos? E o que nós deveríamos fazer do ponto de vista legislativo? Tem hoje cerca de 500 agentes ambientais todo dia atuando nas praias do Nordeste, já foram coletadas mais de 370 toneladas de resíduo, principalmente óleo. A gente percebeu diversas equipes amadoras atuando no Nordeste, para ajudar essas equipes a trabalharem com segurança. Nós disponibilizamos mais de 10 mil kits de proteção individual, embarcações, helicópteros, drones, estão sendo usados da Petrobras para monitorar as praias.